Pelo amor de Deus, não pula esse vídeo, essa propaganda, é muito importante que você saiba o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Dia 4 de julho, 4 de julho, eu vou tá chegando aí pra fazer o meu show mais que demais. Tá todas as informações aqui embaixo, claro, pra você ler e vai ser lindo, vai ser muito romântico, a gente vai mergulhar nessa água quente. Pô, meu Deus, gelado. A última vez que eu fui pra Cabo Frio, eu fiquei três meses sem ver minha rola. Beijo na alma, vai ser lindo.